Oi Lise, tudo bem contigo? Me chamo Kátia e venho aqui apresentar um pouco da minha coleção. Vamos começar? Eu vou começar por Química de Humor de Natura. O próximo é o Crisca Choque. Ao lado, eu venho com o Coffee Paradise, o Coffee Sense, o Coffee Woman tradicional e o Coffee Duo. Ao lado, eu tenho o Coffee Segotten, o Luna tradicional, o Luna Fascinante, o Luna Radiante e o Luna Rosé. Logo abaixo, eu tenho o Prelude S, Blush, o Kayak tradicional masculino, o Flores Delicada da Águas de Natura, tenho o Barroco Tropical da Make B, o Rosé Native Spa, o Cuide-se Bem Jardim de Sol, o Capricho, o Capricho, Botica 214, Mansky e Cedro, tenho o Sol de Natura, logo abaixo, temos o Egeo, Vanilla Weide, o Intense tradicional, o Lua, o Luna Artisan, o Florata Love Flower, ao lado, o Musky, da Avó Fresh, logo abaixo, temos o Bellyland Eudora, o Florata Flores Secretas, o Florata Gold, o Luna Rubi, o Luna Intense, o Luna Intense, intenso na verdade, tenho o Incandescense de Avon, tenho o Ecos, madeira em flúor, o Auren Ruber, o Elize Nui, o Coise Feelings, ao lado, o Sofiquendi, abaixo, eu tenho o Ilia Secreto e o Ilia Tradicional, e ao lado, o Ilia Laços, abaixo, eu tenho o Tati, tenho o Deleite, da Cuide-se Bem, tenho o Morena e Flor, Mulher e Poesia, da Avon, tenho logo acima, o Eudora Kismi, o Outro Capricho, o Avon Alegria Brasileira, o Luz dos Olhos Teus, em cima, o Glamour Sacred, o Woman de O Boticário, o Florata Reddy, o Unique de Eudora, tenho o Love Lily, o My Lily, o Lily Tradicional, o Lilia Absolut, o Egeodult, o Capricho, o Ix, não sei como se pronuncia, tenho esse aqui, da Avon, Tenho o Florata, o Lamore, tenho esse aqui, que ganhei da Helo Kitty, que é bem docinho, tem um cheiro parecido com o do Pink Sugar, aí logo acima, tenho o Beijinho, da Cuide-se Bem, o Egeo Bomb Purple, o Cuide-se Bem, é Sol e Água Fresca, o Rosas e Algodão, ao lado Trista Jeans, tenho esse outro da Avon, esse frasco aqui, da Ecos Maracujá, é bem antigo, mas o cheiro continua o mesmo, Tenho esse Florata Blue, do frasco antigo, o Florata Flor de Cerejeira, o Florata Buquê de Flores, acima, o Essencial Exclusivo, o Dream Amor Noir, Dream Jardim de Mistérios, Logo acima, tenho o Una Senses, o Crista Tradicional, o Crazy Choice, o Make B Tradicional, o Capricho, o Intense Ops, o Una Blush, o Borbulhas de Humor, de Natura, o Aire, da Jequiti, o Amor Esquenta, de Natura, tenho esse L Essence, de Jequiti, o Humor da Minha Vida, da Natura, O Paz e Humor da Natura, o Estaflor Rosa, o Pequeno Tati, não sei se vai dar para focar, focou, Pequeno Tati, o Frasco de Jabuticaba, das Águas de Jabuticaba, e, por hoje, acho que só. Então é isso, Lili, essa é a minha pequena coleção de perfumes. Obrigada pela oportunidade de estar passando aqui para mostrar um pouquinho dos meus cheirinhos.